Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura. Eu sou Maria Cordeiro. Junto com a minha filha Fê Silveira, a gente faz sempre um programa de costura por aqui. Você chegou por aqui e é novo. Não deixa de se inscrever no canal. E hoje nós vamos fazer uma peça que é uma bolsa praia. É uma bolsa bem simplinha, rápida de fazer. E eu adicionei um detalhe aqui no botão pra poder esconder um botão que não é bonito o acabamento dele, que é o botão de colchete, ok? E aí eu fiz com uma parte da frente transparente, tá vendo? E as laterais em tecido, a alça também em tecido. Se você quiser montar toda de tecido, você também pode, vai ficar super bonito. Então eu preparei esse molde pra você e tô deixando aqui na descrição do vídeo pra você baixar e fazer esse projeto super fofo comigo. O molde é gratuito e tá aqui, todo prontinho pra você baixar. Então, vamos fazer essa peça junto comigo. Bora lá! Vamos começar a montar essa peça. Aqui já temos matelaçado, né? Quiltado. É... um tecido de tricoline com a manta atrás, ok? Então eu tenho tecido de tricoline e a manta já quiltado, certo? Que essa é a parte da base, tanto das laterais como do fundo. Ela é uma peça inteira pra montar esse projeto. Além dessa parte de tricoline, a gente vai precisar também de um forro. E esse forro também vou usar tricoline nessa parte. Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente do tecido, tá? Você escolhe a estampa que você quer casar aí pro interno e o externo. E aí você vai costurar nessa parte menor, nas laterais. Com essa parte já costurada, a gente vai virar, ó. A gente costurou aqui na lateral. E aí eu vou virar essa parte. E vou rebater as laterais, ok? Não só rebater as laterais, como também fechar essa parte aqui que tá aberta, certo? Pra gente começar a montar o projeto. Depois de pronto, a gente passou uma costurinha aqui nessa parte pra rebater. Nessa parte aqui também. E depois passamos uma costurinha só pra fixar nas laterais, tá? Ela tá com a parte, então, das laterais e base já pronta. Eu vou deixá-la de lado. E eu vou começar a preparar a minha alça, certo? E o processo da alça, eu tenho duas alças e o processo é exatamente igual. Lembrando que todas as informações você encontra no molde, que você pode baixar. Tem as informações sempre aparecendo aqui na sua caixinha no lado direito, nesse vídeo. Ou também no box de descrição. Vou colocar sobre o tecido um pedaço de alça de cadarço de algodão, tá? E vou começar a montar ele. Vou costurar em cima desse material. Depois de feito essa parte costurada, a gente vai virar pro outro lado. E esse processo vai se repetir mais uma vez no outro lado da outra alça, certo? Ficou assim, eu vou virar. Certo? E agora é só costurar dos dois lados pra fechar esse material, tá? Usa sempre um pé de máquina. Com esse processo já pronto, a alça vai ficar assim, certo? Dos dois lados ela fica exatamente igual. E eu vou repetir o processo no outro lado pra ficar exatamente igual as peças. E eu vou repetir o processo no outro lado. Depois de costurado, ok? Essas duas partes, nós vamos começar a montar. Eu tenho essa parte aqui, ó. Que é a parte da frente. Esse lado maior é para baixo e o menorzinho é para cima. O que que eu faço? Primeira coisa que eu preciso fazer é o debrum do próprio tecido que eu tô trabalhando. Eu vou fazer ele como acabamento. Você pode dobrar essa ponta, ó. Dobrei ele aqui pra facilitar. Vou aplicar. Vou aplicar. Nessa parte, eu vou virar pra fazer o acabamento, tá? Vem pro outro lado pra gente montar esse acabamento, tá? E depois corta os excessos. Vem pro outro lado pra gente montar esse acabamento, tá? Tchau! 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 Essa parte também já está pronta, o acabamento. E a gente vai começar a montar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o centro da peça. E eu vou marcar e dobrar essa ponta aqui, ó, pra aplicar essa alça, certo? O espaçamento vai estar disponível pra você na apostila, tá? Então eu dobro a pontinha e eu vou começar a costurar esse material. Então eu vou pegar aqui. Aqui tá ok? O que você vai fazer? A parte externa tá aqui, ok? Ó, pra parte de fora. E eu vou rodear aqui, ó, esse material colocando o clipse nele, tá? Ó, eu coloco o clipse. Lembrando que quando você monta essa peça, ela tem que bater aqui nas laterais, tá? Ela tem que ficar certinha. E depois você vai precisar também de um viés pra fazer o acabamento dela. Então, tá vendo? Olhem só como ele fica, ok? Vamos aplicar essa peça aqui. Vamos ver como que ela fica. Antes da gente seguir pro próximo passo, eu vou dobrar aqui, ó. O viés na pontinha dele, dobrei e vou fazer a aplicação dele aqui, tá? Pra ficar bem bacana. Ó, já fiz a aplicação. Agora a gente vai jogar pro outro lado. É importante que as partes, elas não estejam enrugadas, tá? Não embolem as partes aqui nas laterais, tá bom? Ó. Você vai jogar aqui pra trás. E vai fazer o quê? Vai aplicando clipse nele pra fixar perfeitamente. Passa uma costura pra fazer o acabamento final nessa parte. Então, você pode fazer assim, ó. Tão vendo? Nessa parte aqui. Tá vendo? Já fechei aqui o acabamento. Tão vendo? Nessa parte. Vamos fazer do outro lado? E o processo do outro lado é exatamente igual a esse que eu acabei de fazer. Você vai montar a parte e depois passar aqui, ó. Você vai passar aqui o viés, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto